salve salve galera aqui é o rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft e se você garotinha que está assistindo esse vídeo é um cara que gosta de comemorar o halloween assim como o nerd house que está vestido de vampirão já deixa o seu gostei já se inscreve no canal e bora jogar hoje eu estou vestido de vampirão galera porque a gente está gravando isso no dia do halloween certo estou continuando aqui fazendo as estradas certo já fiz até um ponto de ônibus aqui ó e aí a gente vai pôr esse ponto de ônibus aqui vai pôr um outro ponto de ônibus ali ó vamos colocar um ponto de ônibus ali também para quem vai no coliseu aqui a gente vai fazer um túnel e do lado de cá ela vai continuar essa calçada mas aqui não vai ter mais acostamento certo o acostamento que está ali ó ele vai ser reduzido a gente vai ter só a faixa do centro e aquelas duas faixas da ponta ali ó e aí já vai vir a calçada e a faixa do centro talvez até diminua também como é que eu pretendo fazer o poste o poste tem aqui se a gente colocar aqui em poste vai aparecer os postes do emissivo engineer certo que são esses postes bem legais aqui ó e a gente vai fazer alguns deles mano bom vamos lá vamos fazer vamos ver se a gente consegue fazer aqui ó aqui vai ter um poste certo pode ver que ele é reto mas com esse hammer aqui a gente consegue mudar ele ó não calma aí vou ver se consigo mudar de novo queria fazer para baixo mas eu acho que aqui ó aí ó fechou fechou ele vem para baixo normal então a gente vai ter que fazer ele em cima de uma um apoio tem que achar um um bloco bem perto desse aqui ó que ele é cinza cara fica legal também ó fica maneiro também certo porque agora a gente faz o seguinte a gente coloca esse cara aqui esse cara aqui e reveste ele com esse bloco fica muito similar ao bloco de cima tanto em cor como no desenho aí parece que é uma estrutura só beleza vamos fazer isso aí por toda a base beleza galera praticamente tudo pronto agora a gente vai fazer o túnel cara nossa senhora túnel eu tenho um bloco aqui tudo a gente vai fazer com esse cara aqui acho que aqui pode ser pode ser aqui vamos ver o centro é aqui um dois três aí vem um para dentro agora a gente tem que fazer é fechar usando a nossa ferramenta fechando legal olha aí ó essa varinha é muito boa cara isso aqui tinha que ter no minecraft survival normal aí galera olha como é que olha como é que ficou chegamos com a rua até aqui a rua chegou no centro tá ela vai ficar assim desse jeito aqui assim ó com esse desenho maluco aqui porque aqui a gente vai afinar ela mais ainda ó e é assim que a gente vai fazer galera não dá para passar a rua na frente de todas as casas porque as casas foram programadas foram projetadas antes da rua agora a gente vai dar um rolezinho de carro vamos lá ó vamos dar uma vortinha aqui vamos ver como é que tá ó tá bem bacana bem bonitinho haha vamos lá ó a gente tem que ir pela nossa mão né nossa mão é aqui belezinha vamos descendo vamos virar aqui ó virar aqui no nosso no coliseu belezinha descemos olha que beleza aqui vai ter um estacionamento aqui estacionamento do coliseu pode fazer a volta aqui com o carrinho bonitinho o carrinho sobe um bloco então não precisa fazer rampa ali mas dá para fazer se quiser dá para fazer também certo aqui tinha que fazer um cruzamento né é depois eu vou ter que fazer um cruzamento ali beleza mas isso a gente vai fazendo aos poucos agora eu tô aqui concentrando aqui para gente limpar nosso terreno aqui ó certo acho que eu acho que vou descer mais um para gente fazer nossa última loja do servidor galera porque que você vai fazer uma loja agora não tem mais ninguém jogando cara que você vai fazer isso agora porque a loja a gente já já desenvolveu o projeto dela né no no criativo e tal e ela tá prontinha galera só trazer para cá então vamos trazer ela para cá certo depois a gente vai decorar ela vai fazer uma pixel art bonito para poder divulgar e também para fazer esse terreno aqui que é um dos terrenos mais cobiçados né muita gente quis comprar esse terreno a gente comprou segurou até agora segurou até agora não vai fazer não não vamos fazer sim pô vamos fazer sim a gente segurou até agora para fazer o a construção né vamos fazer então vamos fazer pronto limpando tudo aqui belezinha e pronto galera eu acho que já deu acho que a gente já conseguiu fazer aqui ó beleza terrama aqui o lugar tá tranquilo chave assim bem certinho aqui deixa bem natural e a gente tem essas duas torres aqui que a construção vai ficar dentro dessas duas torres certo essa parte assim depois a gente vai fazer a função aqui vai ela vai cobrir construção vai ficar dentro dessas quatro torres vai ser uma mega construção uma mega loja tá isso tô aqui eu com a minha skin de vampirão vamos nessa vamos selecionar pegar os materiais que é basicamente concretos coloridos e partiu time elapse olha aí olha aí o eclipse e aí 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 e pronto galera como vocês devem ter visto aí na time lapse aprontamos a nossa última loja galera sim eu sei tem pouca gente jogando hoje até tem bastante gente aposenta voltou fazer live dela tinha tem pouca gente jogando mas a gente vai tocar a série até ela acabar beleza e vamos tacar vamos tocar ela do melhor jeito possível fazer os melhores vídeos possíveis beleza e é isso a gente tem agora nossa loja de venda de computadores e componentes certo e vou mostrar para vocês agora galera mais antes deixa aquele gostei se inscreve no canal mostra o canal para quem você conhece que gosta de Minecraft certo para gente chegar em 500 mil inscritos até o final do ano galera falta pouco cara falta pouco falta quase 50 falta um pouco mais de 50 mil cara a gente conseguiu desde quando começou eu estou com mais de 100 mil inscritos galera e agora só falta 50 caraca então mostra todo um vídeo para todo mundo a gente tem dois meses ainda eu acho que a gente consegue em acredito eu acredito em hashtag eu acredito certo então vamos lá galera deixa eu mostrar para vocês deixa eu mostrar para vocês a nossa última loja o que que o deratim tá fazendo lá mano tá aí galera olha nosso fliperama velho olha que maluca galera essa é uma loja velho esse fliperama gigante é a nossa última loja né certo vocês estão vendo que tá cheio de buraco ali são luzes que a gente vai colocar nela já já olha aí galera já conhece conhece o fliperama então esse é o fliperama que tá a tela dela a gente vai fazer uma um cenário vai desenhar um cenário ali logo logo tá a gente vai logo logo no próximo vídeo a gente vai fazer um cenário ali de um jogo e aqui na lateral a gente vai fazer uma pixel art mas agora vamos colar a nossa base lá galera para a gente conseguir fazer umas lâmpadas eu acho que essas verdinha aqui ó certo é se eu conseguir né como aí tem pulverizador beleza para fazer esse cara aqui é só a gente jogar quartzo na frente daquele raio e pronto galera 47 lanternas eu acho que a gente tem lanterna suficiente vamos dar aquela dormidinha padrão eu não sei o que que o deratim tá fazendo aqui velho que esse miserável tá fazendo aqui vou jogar lá embaixo joguei ele lá embaixo vamos lá galera vamos colocar aqui nossas lanternas x games x games aqui ó beleza eu acho que acho que vai dar todas hein acho que a gente vai conseguir iluminar com todas vamos ver tomar que a gente consiga todas só mais duas eu acho que beleza fechou aqui essa caixa aqui provavelmente aqui vai ser o cassino tá ligado aí ó vamos colocar vidro aqui ó certo esse vidro aqui que ele é transparente vai ficar no olho do bicho lá na parte de dentro certo vai ficar aqui também só subir esse vidro que aqui é o vidro da tela galera ah mas você não falou que vai fazer um desenho aí dentro eu vou fazer por dentro por dentro dele eu faço um desenho só sobrou lâmpada sobrou duas lâmpadas uma lâmpada de iluminação beleza então tá aí fechou nossa loja aqui ó essa aqui é a nerd house network certo é a nossa loja onde a gente vai vender periféricos de computador porque que você fez um fliperama house porque a gente é tipo uma rock a gente vem de computador a gente vem de pc gamer tá ligado espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixa o gostei se inscreve no canal lembrando que a gente faz live todo dia sete e meia lá na twitch certo beleza então se inscreve aí pra você não perder mais nenhum vídeo e também não perder as próximas séries né porque tá vindo aí o maior crossover do youtube galera então fica ligado já se inscreve aí pra você não perder mais nada beleza beleza e é nóis vejo vocês no próximo vídeo grande abraço valeu